o título do meu documentário é as três coisas que devemos saber aí eu te pergunto qual é você sabe dizer não então vou deixar só bem claro antes de eu começar a fazer minha matéria primeiro primeira coisa o que somos entendeu o que somos a segunda para onde vamos e terceira de onde viemos essas são as três coisas que eu quero saber e que eu quero saber não perdão que você vai se você quer saber assim como eu também é mas eu vou vou tentar fazer esse vídeo relacionado a essas três coisas que não encaixa dentro da minha mente então gente vou parar por aqui que eu vim se vê ali olha olha o tempo que eu vou lavar agora eu ainda vou ter que subir lá em cima ainda meu amor ainda beijo mandinha com deus fala comigo vou começar mais uma gravação hoje aí né gente para o projeto plana aberta hoje quinta-feira dia 20 dia 26 de de novembro vamos fazer aí mais um mais um vídeo aí plana aberta eu queria pelo menos que se conhecesse primeiro um pouquinho a minha casa é uma casa humilde mas dá para viver um pouquinho conforme que você vai ver a sala né como você tava vendo aí o sofá os tem o meu quadro preferido que eu gosto muito desse quadro aqui ó esse quadro é um tigre e aqui tá escrito é a mão é um tigre em japonês que eu pedi para o cara escrever para mim e o ponto do bom da minha casa a gente aqui na hora que eu faço aqui ó abro aqui e já vejo a rua todinha do andar e olha pra você ver que coisa bacana e que vista linda olha só e olha pra você ver e o olha só mais ali na frente ali ó ali onde eu tô apontando meu dedo ali tá vendo ali tem umas criação de cavalo de vaca ali ó por ali por ali vai pra você ver gente coisa linda ali embaixo ali depois desse mato ali tem um sítio que a gente toma uma boa de piscina e tal olha lá pra você ver os pés de banana os pés de manga vamos conhecer mais aqui dentro que chega lá fora um pouco né gente aqui é o quadro da minha mãe que ela só deixa trancada não deixa ninguém entrar nesse quadro dela pra você ver ó a bonequinha dela vou passar aqui no corredor aqui do meu adoro é a casa aqui por lá pro outro lado bom gente que é minha cozinha cozinha da minha mãe cozinha da minha mãe desse jeito mesmo aí pra você ver tava não tomando café agora inclusive vou até tampar aqui o tempo colocando na geladeira queria que vocês me conhecessem um pouco antes de eu da como posso dizer de eu falar um pouco sobre mim aqui você vai ver o meu quintal aqui fora aqui vou abrir a janela aqui ó aqui é o fundo da minha casa viu gente mas olha pra você ver olha o tamanho desse muro e ainda tem mais ainda mas aqui é meu quintal o quintalzinho até é bom e você vai ver o meu quarto agora pô gente só não repara bagunça não que eu tô arrumando tudo aqui ó pra você ver que bagunça a minha cama a bíblia aqui ó pra você ver que eu gosto sempre de ler a bíblia quando eu tô nos momentos de reflexão então e aqui é o documentário né que eu tava escrevendo lá pra você ver ó é o que somos só consegui entender aí para onde vamos ela ó de onde viemos essa 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 é um o título do meu documentário é as três coisas que devemos saber aí eu te pergunto e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí